Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV SB Notícias, edição desta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, enviar a sua sugestão, a sua reclamação, acesse aí o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Para começar essa edição, informamos que Santa Bárbara do Oeste registrou ontem, quarta-feira, dia 2, mais 168 novos casos do Covid-19, o novo coronavírus, e mais duas mortes provocadas pela doença. As informações estão no boletim epidemiológico diário divulgado na noite de ontem pela Prefeitura de Santa Bárbara. Desta forma, o município passa agora a contabilizar 4.639 casos confirmados e 133 óbitos desde o início da pandemia. Há também 1.142 casos suspeitos da doença que aguardam resultado de exames. Nesse total, segundo a administração, 4.010 casos de pacientes já foram curados pela doença. Nesse sentido, o quadro geral da doença fica assim definido na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Foram então 1.142 casos suspeitos, 4.639 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 34 de moradores de outros municípios. 4.010 casos curados, 13.473 casos descartados, 133 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito e 15 óbitos descartados da doença. E fazendo aí uma relação do Covid, vamos falar agora do isolamento social. A cidade registrou na terça-feira, dia 1º, uma taxa de isolamento de 36%, de acordo com dados divulgados ontem pelo CIMI, que é o Serviço de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo. Em todo o estado, a média de isolamento foi de 42% na capital paulista e o percentual apurado foi de 43%. A taxa de isolamento das cidades aqui da nossa região ficou assim definido. Santa Bárbara, como dissemos, 36%, Americana, cidade vizinha, com 35%, Campinas, 36%, Limeira, 35%, Sumaré, 37%, Piracicaba, 36%, Paulínia, 37%, Rio Claro, um pouquinho mais, 39%, Vinhedo, 38%, Valinhos, 38%. O município de São Sebastião, no litoral norte, segue liderando o ranking de isolamento social com 54%, seguido de Bebedouro com 52%. O Batuba mantém a taxa aí de 50% e Leme com 47% e Ibiúna com 46%. E agora, falando da cidade vizinha de Americana, por meio da vigilância epidemiológica, que informou que na quarta-feira, ontem, dia 2, registrou 72 casos novos do Covid-19, sendo 66 após a realização do PCR e 6 após a realização de testes rápidos. Com esses números, o município contabiliza agora 4.509 casos positivos. Os casos suspeitos, a Americana registrou também 41 novos casos suspeitos do Covid-19, sendo 11 em pacientes que estão internados e 30 em isolamento social. E falando agora da cidade de Nova Odessa, a Secretaria de Saúde recebeu, na quarta-feira, ontem, dia 2, mais oito testes positivos para o novo coronavírus. Os novos casos registrados elevaram para 661 o número de infectados no município, desde o início da pandemia, declarada em março pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Do total de pessoas que contraíram a doença na cidade, 330 já estão recuperados e 33 não registraram as complicações, não resistiram as complicações e, infelizmente, faleceram. Essa foi mais uma edição do Jornal da Sua TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos e, se puder, fique em casa. Até amanhã!